Está aí uma luta de Geosarias contra Genival Galvão. Está aí o Genival Galvão, desafiante. E agora, pesando 85 kg, Jorge Arias, seu técnico, seu genitor, o pai dele, Santo Arias. Está aí o Jorge Arias. Vamos ao primeiro round. Vamos ao primeiro round. Vamos ao primeiro round. Galvão Galvão. Primeiro round, ginásio Babi e Barione. Numa disputa de título paulista. E esse é o canal do YouTube Magia do Boxe. O canal do boxe brasileiro. Vamos assistir, se inscrever no canal. Que é para a gente continuar fazendo nosso trabalho, postando lutas de vocês. O que é muito importante, né? Está aí uma luta de Jorge Arias. O que é muito importante, né? 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 Amém. E aí, caiu, caiu feio. Entrou uma bomba aqui. É nocaute, não tem condições. Olhou para baixo, não tem condições, sem chance. Nocaute, caiu, Jorge Arias. O nosso campeão aí, ó. Aí, campeão paulista. Jorge Arias. Aí, campeão. Tem várias lutas do Jorge Arias, hein? Para apostar ainda. Muitas lutas do Jorge Arias para apostar ainda. Tchau, tchau. 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 Tchau.